Música Ao senador Petacão por ter nos atendido também com a nossa necessidade dessa peladeira de arroz. Fico muito grato que Deus continue abençoando ao prefeito e ao senador Sérgio Petacão. Música Agradeço ao senador também, Sérgio Petacão, por ter vindo aqui na nossa comunidade. Deus recompense a ele. Todo suprimento a vida dele. Música Agradecer, senador, através dos incrementos, dos recursos de incrementos que o senhor encaminha para o município de Epitácio Holândia, é através dessa sua ajuda que nós conseguimos levar o atendimento, programa de saúde na comunidade, que é os itinerantes, até os locais mais distantes. Estamos aqui no município de Epitácio Holândia. O prefeito Sérgio, o prefeito querido, hoje, além da entrega dessa máquina, teve o itinerante da saúde. Confesso que fiquei impressionado com os números aqui da saúde de Epitácio Holândia. Parabéns ao prefeito, a equipe dele. É Sérgio, Sérgio Petacão, tá vendo? Sérgio, Sérgio Petacão. É Sérgio, Sérgio Petacão. É Sérgio Petacão, agora, vamos entregar aqui, ó. É uma peladeira de arroz. Aqui, pro Cabo, que não sabe o que é isso aqui, isso aqui não é nada. Mas eu ouvi aqui depoimento de pessoas humildes, muito feliz. Muito feliz, que muda a vida das pessoas. O último que o Cabo recebeu aqui foi quanto, Sérgio? Domingo 2, tem 21 anos. 21 anos, gente, que não entrava uma peladeira aqui, ó. Através de uma emenda minha, o prefeito Sérgio comprou 17. Vamos entregar hoje aqui, aqui no Chora Menino, né? Não Chora Menino. Você sabe o que é isso? Aqui é dentro da reserva Chico Mênico, na beira do... Chico Amando. Do Chico Amando. Só vem aqui quem tem negócio. O homem deu uma arrumada no ramal e nós estamos aqui. Amanhã nós vamos lá no... Filipinas. Ramal Filipinas. É mais longe. Vamos levar uma peladeira também? São duas beneficiadoras. Vamos atender dois núcleos de base. O núcleo de base, o representante da família do seu Chico Lapada e o núcleo de base da família do seu Jorge do Benjamin. Então, amigos, pra mim é motivo de muita alegria. Hoje, sábado. Prefeito, muito obrigado por ter me convidado. Tem alguns prefeitos que nem convida, né? Sábado entregue. Nem a placa, o Sábado abota. Hoje ele melhorou. Além de dar a placa, ele ainda me deu um estúdio de vida. Obrigado, irmão. Obrigado, Sérgio. Senador, muito obrigado. É mais um benefício para as comunidades de Epitá-Solândia. O senador Sérgio Pentecão, que é um dos campeões de emenda para o município de Epitá-Solândia, está sempre presente aqui conosco. Então, todo o nosso agradecimento, toda a nossa gratidão. Muito obrigado. E que o seu mandato continue sendo, assim, em favor do povo do Estado do Acre. Saio daqui com o sentimento do dever cumprido. O mandato do dever cumprido é para ajudar os mais necessitados, as pessoas humildes. Valeu!